Se joga, menine! Tô de volta com mais um vídeo novidade aqui no nosso canal. Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Gratidão sempre! Seguinte, se vocês, assim como eu, amam perfumes importados, vocês estão sim no canal certo. Portanto, bem-vindos! Lindezas, eis-me aqui para mais uma novidade 2022. Mas essa novidade é sempre muito esperada. Aliás, esse perfume é sempre muito esperado por vocês. E eu já recebi várias e várias mensagens, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, pedindo para eu falar sobre essa fragrância. Eu comprei esse perfume há uma semana, mais ou menos, testei bastante para trazer aqui no nosso canal e nós falarmos um pouquinho sobre essa novidade 2022. Espero que vocês gostem! Então, sem muito blá-blá-blá, bora começar esse vídeo. Vem comigo! Sim, gente! Um dos perfumes mais famosos da perfumaria ganhou mais um Flanker. Sim, um Flanker 2022. E eu rapidamente fui lá, comprei o perfume para testar, para trazer para vocês, para dar as minhas reais e sinceras impressões sobre essa fragrância. Nós sabemos que existem muitos e muitos Flankers desse perfume e eu acho muito importante nós discutirmos qual perfume realmente é importante nós trazermos para a coleção e qual perfume talvez poderíamos deixar passar. Esse é o meu trabalho aqui hoje, tá bom? Então, vamos começar. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, hoje falaremos do perfume Oui, La Vie est Belle, L'eau de Parfum d'Exception 2022. Pois é, gente. Essa, então, é a apresentação do novo La Vie est Belle, que se chama Oui. Sim! Sim, a vida é bela. Pois é, amores. Olha só, esse perfume veio num tom rosado, caindo para um pêssego, tá bom? O lacinho muito famoso, né? Na cor rosa apessegada, com glitter douradinho. O que falar dessa explosão de glitter, né? Aqui bem na frente do perfume, que simboliza o quê? Um fogo de artifício. Sim, gente. Dourado, com muito glitter mesmo, tá? A gente passa a mão, a gente sente o glitter. A minha versão é de 30 ml. Vem em três volumetrias, a pequena, a médio e a grande. Todas elas com esse mesmo desenho, essa mesma característica, tá bom? Deixa eu mostrar também pra vocês a caixinha, porque a caixinha veio diferente dessa vez, tá, gente? Vou explicar por quê. Oui, La Vie est Belle. Aqui vai estourar um pouquinho, mas eu sempre deixo um vídeo passando aqui pra vocês, tá? Na luz real. Bom, aqui vem escrito Oui, La Vie est Belle. Leau de parfum d'exception. Ou seja, sim, a vida é bela. Excepcional, eau de parfum. Essa é a tradução. Bom, a caixinha continua sendo a mesma, tá, gente? A diferença é que, olha, quando a gente abre, não sei se somente aqui na Europa, acredito que não, né? Vem uma frase escrita em francês e também em inglês. Aqui no meu caso, gente, veio com esse encarte branquinho, que é uma espécie de promoção pra eu participar, tá? Mas olha que interessante. A diferença esse ano é que dentro da caixa principal vem uma outra caixinha. Pois é, gente. Simplesmente a mesma caixinha, com as mesmas escritas, do mesmo jeitinho, tá bom? Mas como é uma edição de aniversário, vieram, então, duas caixinhas, tá? O vídeo tá rolando aqui, fica mais fácil. A frase que nós temos aqui é a seguinte. Fete-se dix ans, dix ans de bonheur, dix ans avec moi. Merci. Pois é, gente. Comemorando, né? Comemoração de dez anos do La Vie est Belle, dez anos de felicidade, dez anos com vocês. Obrigada. Bom, essa é a frase que vem aqui, escrita na caixinha. Linda, né, gente? E nós já percebemos, então, que essa é, sim, uma edição dos dez anos de aniversário do perfume La Vie est Belle. Pois é, o perfume La Vie est Belle foi lançado entre os anos de 2011 e 2012. E agora, em 2022, eles fizeram, então, essa edição comemorativa do La Vie est Belle. O frasco é simplesmente precioso, gente. Assim como todos os frascos de La Vie est Belle, eles não decepcionam jamais. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse perfume. O perfume La Vie est Belle 2022 é considerado, então, um perfume floral frutado gourmand. Nós temos como notas de saída a framboesa, a pimenta rosa e a bergamota. Como notas de coração, nós temos a rosa e o ylang-ylang. Como notas de fundo, nós temos a íris, o patchouli e as notas doces. Bom, essas foram as considerações técnicas borrifísticas, tá, gente? O que nos interessa aqui são as considerações borrifísticas. É verdade ou não é verdade, gente? Portanto, borrifemos o La Vie est Belle, olha o borrifador, de Lancôme 2022. Ai, pois é, gente. O que dizer, né? La Vie est Belle é sempre... É sempre maravilhoso, tá? Vamos lá. Eu não quero perder nenhum detalhe dessa fragrância. Quando eu borrifo esse perfume, automaticamente, eu sinto a nota de bergamota, trazendo esse frescor mais floral. Não é uma nota cítrica azeda, tá bom, gente? É um frescor floral acompanhado, então, de uma framboesa. Mas o que eu percebi é que essa framboesa não é uma framboesa licorosa, charopada, como se fosse uma framboesa em calda. Não. Aqui a framboesa ganha aquele lado mais ardidinho, aquele lado um pouquinho mais azedinho da fruta, tá bom? Então, não se preocupem. Não é aquela framboesa licorosa. E ela está bastante discreta nesse perfume, eu diria. Não é como, por exemplo, a framboesa do Anton Somont, que eu já sinto uma framboesa bem doce, bem adocicada, bem mais licorosa. Aqui eu sinto muito mais esse lado um pouco picante da framboesa. Sendo sincera, sinto muito pouco a nota de pimenta rosa na saída dessa fragrância, tá, gente? Bom, a diferença principal desse La Vie Belle é a presença da rosa. Pois é, gente, a rosa de Esparta. Esparta é uma cidade da Turquia conhecida realmente como a Cidade das Rosas, onde nós temos, assim, uma excelente, uma maravilhosa plantação de rosas damascenas, rosas turcas. E é justamente a rosa que eu sinto nesse perfume aqui. E eu não sinto a rosa só como nota de coração, não, tá, gente? Eu já sinto a presença da rosa bem na explosão de saída do perfume. Mas vejam bem, por mais que a rosa damascena é uma rosa muito proeminente, uma rosa frutada, adocicada, eu achei que aqui ela está bastante elegante. Ela não toma conta do perfume como se o perfume fosse um perfume de rosas. Vocês entendem? Porque nós temos, por exemplo, o perfume La Vie Belle en Rose, que eu acho que as rosas tomam conta de todo o perfume. É diferente aqui. Essa rosa de Esparta, ela traz uma sofisticação e uma delicadeza maior. Não é uma rosa antiga, não é uma rosa vintage, também não é uma rosa pesada. Pra mim, é como se fosse uma rosa bem clarinha, cor de rosa clarinho mesmo, quase chegando no tom de pêssego. Aí eu concordo muito bem com o tom do lacinho desse La Vie Belle, porque a rosa que nós temos aqui não é uma rosa vermelha, não chega a ser uma rosa branca, porque ela é mais adocicada, ela traz essas nuances de frutas vermelhinhas, porque a rosa da Macena tem essas nuances. Ou seja, ela acaba sendo uma rosa cor de rosa, cor de pêssego. É o que eu percebo nessa fragrância, tá? Então, nós temos a presença dessa rosa nítida, um pouquinho ardidinha, borbulhante, sabe? Como toda rosa da Macena. Mas eu acho que ela não é exagerada, eu acho que ela não ficou cansativa, porque às vezes a nota de rosa pode ser sim um pouquinho cansativa, pelo menos pro meu olfato. Então, assim, não pensem que a rosa desse perfume é parecida com as rosas do perfume An Rose, porque o An Rose é muito mais floral do que esse perfume aqui. E eu dizia, né, antes que esse perfume teve como diferencial a rosa, mas nós temos ainda a íris, a íris pálida. Quando nós dizemos que é a íris pálida, nós queremos dizer que é a íris mais sofisticada, tá bom? São as íris mais caras, aquelas mais difíceis de encontrar na perfumaria, aquelas que custam mais, né, gente? E essa tonalidade, essa nuance de íris, ela tem um lado amadeirado, atalcado, um pouquinho adocicado, mais elegante do que a íris germânica, por exemplo, que seria uma íris um pouco mais popular, tá bom, gente? Estou falando também no popular pra que vocês me entendam. Então, a íris germânica, ela é um pouco menos sofisticada do que a íris pálida. E a íris pálida, nós conseguimos várias nuances com ela. Aquela nuance um pouquinho mais baby, aquela nuance mais amadeirada, a nuance com cheirinho mais de papel, né? E a íris pálida é a que mais se assemelha, por exemplo, ao cheirinho da violeta, tá bom, gente? Então, quando eu digo amadeirada, com essa nuance um pouquinho adocicada, é porque ela se aproxima mais da violeta do que a íris germânica. E aqui nós temos muita íris pálida, tá, gente? Então, temos a rosa de esparta, que eu já sinto na saída do perfume durante toda a evolução dessa fragrância, mas não é uma rosa exagerada, extremamente floral, não. Eu acho que a rosa está até um pouquinho mais frutada do que floral. e temos essa íris pálida, que dá, sim, uma sensação meio que de um papel, meio que um pouquinho de maquiagem, né? Uma íris atalcada, mas não é seca de pó. As pessoas costumam confundir muito a íris, não confundir, as pessoas sempre dizem que a íris tem cheiro de pó, e não é assim, gente. Depende da fragrância. Eu acho que a íris aqui está macia, atalcada, com um leve dulçor, tá? Porque é uma íris pálida. Foi falado que esse perfume tem um ylang. Eu não senti o ylang ainda. Tem uma semana que eu estou testando essa fragrância, e sendo muito sincera, o ylang está bem imperceptível. Talvez alguém que tenha ainda mais sensibilidade ao ylang sinta mais essa nota aqui. Mas eu acho que esse ylang, ele vem dando cremosidade. Não é tanto o cheiro forte, vintage do ylang. Eu acho que ele se mistura com uma baunilha de Madagascar. Esse perfume continua tendo baunilha de Madagascar, tá, gente? Um pouquinho mais discreta do que o tradicional. Mas é um perfume abaunilhado, sim. E nós temos aqui, gente, claro, o patchouli. Interessante que o La Vie Belle tradicional é bem carregado no patchouli. Tanto que eu considero o La Vie Belle tradicional um chipre, né? Talvez um chipre frutado. As pessoas chamam o La Vie Belle de Gourmand, mas eu discordo um pouquinho. Já já explico pra vocês. Esse aqui, eu também acho que ele tem um pouquinho de uma conotação chipre, tá, gente? Porque ele tem uma abertura bem acesa. Eu sinto com muita presença a rosa. Por mais que a rosa não esteja exacerbada, eu a sinto. E eu continuo sentindo o patchouli nessa fragrância, tá, gente? Eu achei o patchouli aqui um pouquinho mais delicado do que a íris. Eu sinto mais íris do que patchouli nessa fragrância. Diferentemente do tradicional, que às vezes eu sinto um pouquinho mais o patchouli. E incomoda muito as pessoas o patchouli do tradicional, né? E o patchouli aqui, ele tem uma nuance um pouquinho amarga, tá, gente? Mas assim, delicadamente amarga e um pouquinho mentolada. Se você sentir, assim, bem a fundo a fragrância, vocês vão perceber que o patchouli ele vaga do amadeirado pro mentolado e com um toquezinho amargo, tá? E pra fechar essa fragrância, sim, gente, ainda sinto todo o DNA do La Vie Belle que são aquelas notas gourmand. As pessoas dizem que é praliné, né? Porque quando a gente diz que o La Vie Belle tem praliné, nós estamos querendo dizer que não é um chocolate amargo, não é um chocolate seco. É uma nota cremosa, adocicada, cremosa. Vocês me entendem? Então eu continuo sentindo essa nota aqui nesse perfume, tá? Um pouco menos adocicada do que do tradicional? Sim, porque nós temos a rosa. Talvez não seja um adocicado cremoso achocolatado. Aqui seja um adocicado um pouco mais frutado por conta dessa rosa damacena que eu sinto aqui e por conta da framboesa. Interessante, gente. A framboesa dá sempre um toquezinho ardidinho nessa fragrância. ao invés dela dar aquela conotação extremamente doce, ela trouxe um pouquinho de frescor pra essa fragrância. Tanto que em alguns momentos eu falo gente, mas que nota gostosa é essa aqui? Ardidinha. Eu acredito que seja a framboesa. Por mais que a framboesa seja uma nota de saída e exploda com mais facilidade. Bom, gente, é um perfume tipicamente La Vie Bé, tá bom? Tem todo o DNA. Assim que nós borrifamos a fragrância nós identificamos automaticamente que este é sim um perfume La Vie Bé. Eu diria que esse perfume ele é floral, sim, ele é frutado, sim, mas pra mim ele tem uma conotação de chipre ainda. Um chipre floral frutado, sim. Eu, Titia Gi, sempre faço uma divisão entre perfumes doces e perfumes gourmand e sempre conto isso aqui pra vocês, não é verdade? Pra mim, um perfume gourmand tem que me dar uma sensação comestível, tem que me dar água na boca. E um perfume doce, ele é mais sofisticado, ele não necessariamente me dá uma sensação comestível. Assim como Angel de Milgler, eu nunca senti nenhuma sensação comestível no La Vie Bé, tá, gente? Então, pra mim, o La Vie Bé continua sendo um perfume doce, mas não é um doce gourmonde. Eu não sinto nenhuma vontade de comer esse perfume aqui, gente, de beber, né, no caso, não. Nenhuma vontade. Mas eu entendo, eu subentendo, sim, que é uma fragrância doce por conta dessas notas frutadas e também essas notas de pralinê que nós temos nesse perfume, tá bom? Então, pra mim, é um perfume um pouquinho chiprado, sim, floral e frutado doce, tá? Gourmonde, tudo bem, é o título, né, Gourmonde. Muito mais por conta do título do que da realidade, né, do comer mesmo a fragrância. Então, assim, gente, eu achei que esse La Vie Belle, ele sai mais refrescante do que o tradicional. Quando nós borrifamos o La Vie Belle, nós sentimos um frescor maior e menos licoroso, porque o tradicional já sai um pouquinho mais opulento, mais licoroso, por conta de algumas notas como cassis, como a pera. aqui eu já acho que ele abre mais fresco e já abre com essa sensação frutada e ao mesmo tempo com o frescor da rosa da macena, porque a rosa da macena, gente, quando ela explode, ela explode um pouquinho esverdeada pra depois ela ir ganhando a conotação mais adocicada. Então, ela explode efervescente, um pouquinho esverdeada, depois ela vai ficando mais docinha, né? Aí eu percebo que a explosão aqui é justamente isso. A bergamota, o lado cítrico da frambuesa, juntando com essa saída ardidinha da rosa, é a primeira sensação que nós temos, tá? Logo após, essa rosa começa a se misturar com a íris e é nesse momento que eu acho que a rosa começa a se transformar numa rosa um pouquinho mais quente, um pouquinho mais macia, ganhando um pouco mais de dulçor quando ela se mistura com essa íris pálida. E em todo o perfume nós percebemos esse DNA do La Vie Belle, gente, é muito perceptível, que são essas notas doces de Praliné. E o patchouli com um toquezinho esverdeado, refrescante, não refrescante, mentolado, tá? Um pouquinho amarguinho nessa fragrância. É basicamente o cheirinho do Oui La Vie Belle. Se vocês amam a fragrância La Vie Belle, com certeza vocês vão amar essa nova versão, essa edição, acredito eu, limitada de 2022, comemorando então os 10 anos dessa fragrância icônica. Com certeza vocês vão perguntar se ele se parece com algum outro La Vie Belle. Quando eu li que esse perfume teria rosa, eu fiquei pensando ele vai se parecer com o An Rose. E não, gente, o perfume An Rose é muito mais floral, é muito mais carregado na rosa do que essa versão aqui. Pra mim, essa versão se aproxima também um pouco mais da versão tradicional. porém, com um pouquinho mais de refrescância e um pouquinho mais floral do que a tradicional. É como se nós tirássemos aquela sensação licorosa, principalmente do início do tradicional, e colocássemos uma sensação mais refrescante e mais floral no perfume, tá bom? Então, pra mim, esse perfume, essa fragrância continua sendo um flanker, sim, um bom flanker de La Vie Belle tradicional. Ele é muito mais próximo do tradicional do que do An Rose, tá bom? Pois é, gente, pra que tipo de pessoa, ocasião, situação, clima, seria então essa versão nova de 2022? Olha, por ser um pouquinho mais floral do que a tradicional, eu acho que é um perfume que cairia muito bem, talvez, na primavera e no outono. Bom, gente, La Vie Belle, pra mim, de Tia G, não é um perfume de sol rachando, né? Mas eu acho que com poucas borrifadas, a gente consegue usar essa versão em qualquer clima, em qualquer situação. É uma versão pras pessoas que gostam de perfumes doces, tá bom? Precisa-se gostar de perfume doce, mas com um toquezinho refrescante, floral e frutado. Mas eu não acho, eu, eu, Gisele, vamos lá, gente, vamos causar um pouquinho de, como é que fala? De contradição, né? Aqui no YouTube. eu não acho o perfume La Vie Belle uma bomba, porque na minha pele, o tradicional que eu tô falando, ele não é um perfume bomba, tá, gente? É um perfume moderado, ele explode forte e depois ele fica moderado, ou seja, não é um perfume que me incomode tanto, como eu já percebi que incomoda muitas pessoas. Então, eu estou falando da minha experiência. Como o La Vie Belle não é um perfume bombástico, nenhuma versão do La Vie Belle na minha pele é sufocante, tá, gente? Mas é uma questão de pele, é comigo. E eu também moro numa região muito fria, tá, gente? Então, vejam bem. Existem várias informações por detrás do que eu estou dizendo. O La Vie Belle tradicional na minha pele é um perfume moderado. Então, assim, eu consigo, com poucas borrifadas, usá-lo em qualquer situação. Portanto, amores, na minha opinião, esse La Vie Belle é um La Vie Belle que cairia muito bem na primavera e no outono, principalmente, ok? Titia, se eu já tenho a versão tradicional do La Vie Belle, eu preciso dessa versão, sendo muito sincera com vocês, eu acho que não. Depois de uma hora que esses perfumes estão na minha pele, por exemplo, eles ficam bem parecidos. Então, só sendo sincera com vocês mesmo, tá? Se a situação tá apertada, se vocês não são apaixonadas por esses perfumes, não fazem coleção, eu acho que este aqui é dispensável, tá bom? Mas se vocês fazem coleção de La Vie, eu acho indispensável, né, gente? Justamente porque ele traz um toquezinho de rosa diferenciado, ele traz um frescor maior de saída, então nós temos essas duas situações. Continuo achando este um perfume bem próximo do tradicional, mas ele tem sim as suas diferenças, tá bom? Nós recentemente vimos o lançamento La Vie Belle Blanche, que veio um pouquinho antes desse aqui. E sendo muito sincera com vocês, o Blanche, ele tem uma pegada mais diferente, ele se afasta um pouquinho mais, ou seja, ele é um perfume mais convidativo pra nós comprarmos, porque ele se afasta um pouco mais do tradicional do que esse aqui. E também, sendo sincera, eu preferi muito mais a versão Blanche do que a versão Ui, tá bom? Mas é uma questão de gosto, porque a versão Blanche ficou um pouquinho mais refrescante, ela tem flor de laranjeira, ela é muito almiscarada, e eu acho ela mais a cara do Brasil do que essa versão aqui, que continua um pouquinho mais adocicada do que a versão Blanche. Então, por exemplo, eu diria pra vocês, entre essa versão e a versão Blanche, pro Brasil, eu ficaria com a versão Blanche. E pra quem tem um gosto, olfativo próximo do meu, eu ficaria com a versão Blanche, tá? Que é uma versão que ficou um pouquinho diferenciada. Essa aqui, ela já vai muito na linha do tradicional, tá, gente? Com... Bom, com diferenças, é claro. Mas, eu acho que, entre as duas fragrâncias que foram os últimos lançamentos, com certeza, eu ficaria com o La Vieille Belle Blanche, tá bom? Mas não estou falando que essa versão aqui não é maravilhosa, porque ela é também. Mas eu achei que ela não teve tanto diferencial. Vocês me entendem? Quando eu estou tentando dizer pra vocês, compre esse ou não compre aquele, eu estou trabalhando a questão da diferença, do diferencial da perfumaria. O Blanche, ele veio com o diferencial a mais. Quando eu estava fazendo os testes dessa fragrância, eu lembro que eu borrifei este em uma mão, o tradicional na outra, e borrifei no braço a versão Blanche. E eu comecei a perceber que a Blanche é aquela que se destacava mais. Por quê? Porque ela tinha um diferencial. Ela era mais alaranjada, mais almiscarada, sabe? Ela fugia um pouco mais do tradicional. Então, eu preferiria aquela versão, né? Se é pra gastar dinheiro somente com um dos dois, gaste com o Blanche, tá bom? Mas se vocês amam La Vieille Belle, não percam esse lançamento aqui, tá bom? Maravilhoso também. E aí, já falando de fixação e projeção, porque eu acho que vocês ficam se esperando ansiosamente essa parte, mesmo essa sendo uma parte muito pessoal, gente. Ele fica expansivo por volta de uma hora, uma hora e meia. Ou seja, ele aparece com mais fervor durante uma hora e meia na minha pele, tá? Durando por volta de seis a sete horas, que não é um perfume bomba na minha situação, na minha opinião. Amores, é isso. Amei conhecer mais esse flanker. Eu preferi comprar pequenininho porque eu fiquei morrendo de medo da rosa ser aquela rosa extremamente exagerada, porque a rosa, quando ela tá muito proeminente, ela me incomoda muito na fragrância e não. Eu achei um perfume muito equilibrado, por mais que os La Vieille Belles são muito conhecidos pela pungência. Eles têm pontas, né? Seja a ponta da íris, seja a ponta do patchouli. No meu caso, que sou muito sensível para a liné, o que aponta muito, que dá muita ponta no La Vieille Belles para mim, é o praliné. Eu acho que tinha que ter um pouquinho menos de praliné para me agradar, mas tá tudo certo, tá? É só uma minha opinião. Então, esse aqui, eu achei que ele veio bem equilibrado, tá, gente? Ele tem as pontinhas ainda. De vez em quando, é a pontinha da rosa, é a pontinha das notas doces, tá? Mas eu achei que ele ficou bem equilibrado. Um perfume que eu gostei, não vou falar que eu amei porque ainda não foi amor, tá, gente? Mas eu gostei bastante. Mas é um perfume maravilhoso, já está aqui no meu coração e na minha coleção. Amores da Titia Gi, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá vendo? na medida do possível, eu trago os lançamentos para ajudar vocês a decidir se comprar ou não comprar, tá, gente? É muito importante nós colocarmos a razão antes do coração. Será que eu preciso? Será que eu vou amar essa fragrância? Será que a outra não substitui? Eu tento trazer todas as informações sendo o mais imparcial possível, tá, gente? Eu posso amar uma fragrância, mas toda a verdade eu falo com vocês porque eu acho importante nós termos essa nossa intimidade aqui, tá? Essa sinceridade entre nós. Faz o seguinte, me conta aqui embaixo. Você gostou? Você está curioso? Você vai querer comprar? Eu quero saber. No mais, um beijo muito especial para vocês. Sim, vamos comemorar 10 anos dessa fragrância linda, maravilhosa que veio para revolucionar a perfumaria. E é sim ainda um dos perfumes mais vendidos no mundo. Gostem as pessoas ou não. Fica aqui a minha singela homenagem à La Vie Belle de Lancôme, que é um perfume sim que eu amo, que está no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau! Tchau!